Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisotei no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua indignação mostra a Tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de Ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo! Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo o juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará Sua espada. Já armou e deixou pronto o Seu arco. Para Ele, já preparou armas mortais, fez as Suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A sua maldade não se hiaste. O Senhor, Obrigado.